What's up, y'all? Professor Henrique do Arte com mais uma dica de um minuto para melhorar o seu inglês. Bom, olha essas palavras aqui, tá? Causa uma confusão, cara. A palavra é sell. Só que... Ela pode soar um pouquinho diferente, quer dizer várias coisas. O verbo to sell quer dizer vender. Agora, for sale é algo que está à venda. On sale é algo que está em promoção. E tem também o letreiro grandzão, né? Só o sale de promoção. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra, prestando só na proposição que veio antes, que isso vai mudar drasticamente o sentido das frases. Falando nisso, está vindo aí o Black Friday, né? Vamos ver se eu faço uma sale para vocês das aulas de inglês. Espero que tenham curtido o vídeo. Dá um like, se inscreve no canal. Forte abraço e bons estudos! Tchau, tchau. E aí Tchau. Obrigado.